Primeiro, vamos falar de ciclo, né? Você, como você enxerga a questão de ciclo e cruise? É TPC e os alícias mais baixas? Existem formas de se analisar. Vamos falar desde o começo, né? O que é ciclo e TPC? Ciclo é um período que você usa uma quantidade, uma combinação de drogas e pós um período você faz uma terapia pós ciclo. Porque quando você utiliza os esteroides, eles inibem tua produção natural. Então tu vai usar uma testosterona, uma DECA, ou um estanozolol, uma oxandrolona. Depende da combinação, depende do objetivo, né? Tem muito dessa. E aí você tem um período que você vai precisar parar de usar, né? Luiz, de onde saiu isso? Isso aí saiu da antiga escola. Porque a gente não tinha medicamento pra controlar os colaterais. Não se tinha informação. Não sabia qual exame fazer. Então se fazia ciclo e TPC, ciclo e TPC, ciclo e TPC. E aí, depois do momento que a coisa foi evoluindo, a gente foi tendo acesso a bons médicos, a exames, ótimos medicamentos pra controle de colaterais, a gente começou a ver a era do Blast & Cruze. Períodos com muitas, com uma dose maior, né? Combinações. E períodos com hormônio base, que geralmente no homem é testosterona. Mulher não faz Blast & Cruze. Mulher faz geralmente ciclo, sem TPC. Porque o eixo da mulher volta muito facilmente. Então no caso dos homens, Blast & Cruze. Combinação de drogas, Cruze e uma dosagem baixa de testosterona. Pra quê? Pra que se mantenha o que foi ganho durante o Blast. Certo. Então tem uma coisa que eu falo pra galera. Luiz, por que que não é tão bom fazer ciclo? O que você conquista no suprafisiológico, você não segura com o subfisiológico. Por quê? Porque o ciclo você precisa ter um crash. Então se você antes tava aqui, vamos supor, tá? 400 nanograma decilitro de testosterona, naturalzinho, fé em Deus, só whey, água, batata doce e frango. Naturalzão. E aí você faz um ciclo. Uau! 3 mil de testosterona. Tu vai ficar grande, tu vai ficar seco. Puta merda, tu vai virar um bicho, um trogolodita. Cara, hora da TPC. Você não vai voltar pro 450. Você vai ter que zerar pro teu hipotálamo sinalizar que você precisa produzir testosterona. Então você vai a zero. Esse é o momento que você vai perder quase que tudo que você conquistou durante o ciclo. E ganhar gordura aí. E ainda de brinde ganhar gordura. Se você não souber controlar ali de forma efetiva, você vai ganhar gordura pra caramba. Vai ficar retido. Vai ficar feio. Então assim, por isso que o ciclo, eu, na minha visão, como... Você vai ter que ver você precisa fazerhill.